Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão, que dia lindo hoje, exaltação da Santa Cruz, Jesus, exaltemos a cruz, pela qual nós somos salvos, por que não exaltar a salvação que veio da cruz, graças ao sangue de Jesus crucificado, recebemos o perdão de nossos pecados, exaltemos a Santa Cruz, hoje, peçamos diante da cruz, o perdão do ódio, da indiferença, das inimizades, das injustiças, das divisões e das discórdias, e a Santa Cruz vai tirar todos esses males de nós, exaltação da Santa Cruz, ó cruz bendita, curai-nos da avareza, da ambição, do desânimo, da depressão, da cobiça, da corrupção, bendita e louvada seja Santa Cruz, que apaga os pecados da calúnia, da difamação, da mentira, da exibição, da vaidade, do orgulho e da humilhação dos outros, bendita Santa Cruz, dos afetos desordenados, que ela ordena, bendita Santa Cruz, que vai nos tirando dos nossos desapegos, dos nossos apegos e de nossas dependências, Jesus crucificado, é estar dia a dia exaltando a sua cruz gloriosa, ó cruz gloriosa, livrai-nos da falsidade, das omissões, da apatia, do julgamento e rejeição do próximo, bendita Cruz, hoje exaltada, porque ela vai tirando de nós ciúmes e invejas, e por isso nós rezamos, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo, cruz redentora, pedimos, curai-nos da mágoa, curai-nos do ressentimento, curai-nos dos medos e das ilusões, da maledicência, dos maus pensamentos, ó cruz, nossa salvação, ó cruz, nosso remédio, ó cruz, nossa escola, ó cruz, nossa paz, ó cruz, sabedoria de Deus, ó cruz, fonte de graças, ó cruz, consolação dos pecadores, ó cruz, ó cruz, caminho da ressurreição, então entendemos como a cruz se torna benção, então vamos abraçar a nossa cruz, vamos abraçar nossos sofrimentos, e vamos com os braços abertos em cruz, dizer, eu quero adorar a Deus, eu quero amar meus irmãos, eu quero ser amigo de mim mesmo, e os pés da cruz no chão, eu quero amar a toda a natureza, e lá no céu, quando a gente olha para o céu, lá está o cruzeiro do sul, que vinha guiando os navegantes aqui para a América do Sul, somos rodeados da beleza da cruz, porque sempre recordamos então o Salvador, quando fizermos o sinal da cruz, vamos lembrar do nosso batismo, fomos batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e que tal a gente, tão alegre pela exaltação da cruz, pelo bem que a cruz nos fez, ajudar o irmão a carregar a cruz, carregar os fardos uns dos outros, não crucificar o outro, ajudá-lo a carregar a cruz, exaltação da Santa Cruz, e por que não, a gente também, através da nossa cruz de cada dia, perceber que por trás da cruz, tem graça, tem crescimento, tem amadurecimento, quantas pessoas passaram por cruzes, e agradecem, porque encontraram Deus, e tiveram compaixão dos irmãos, bendita e louvada seja a cruz salvadora, e fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto